Olá amigas e amigas aqui do canal tudo bem com vocês gente hoje eu vim contar para vocês o que aconteceu para quem me acompanha lá no instagram eu coloquei que ontem estava indo na médica na minha médica do intestino e logo faria um vídeo contando para vocês tudo o que aconteceu vocês podem ver minha cara de felicidade né vocês já devem estar imaginando o que está acontecendo mas antes de começar a contar convido você aí que está chegando aqui é novo no canal se inscreve aqui embaixo para fazer parte da família ative o sininho das notificações para você não perder nada que acontece por aqui e deixa um joinha né se você está gostando e para quem já faz parte do canal eu agradeço de coração todos vocês que estão me acompanhando deixando mensagem de carinho de apoio tanto aqui no canal quanto lá no instagram beijo para todo mundo muito obrigada de coração já amo todos vocês já fiz várias amizades eu considero todos vocês como os meus amigos e sem mais delongas né vamos lá para saber o que aconteceu lá na minha médica pois bem vamos começar né cheguei lá e aí ela viu todos os exames né que eu tinha feito por isso que eu não estou colocando vídeos de rotina no canal gente que eu estava tendo estou tendo essa semana né a semana do do de ir no médico então estou assim atropelado mas aí na próxima semana voltaremos a rotina enfim vou chegando lá na minha médica e ela viu meus exames e como você já sabe eu tenho estenose que é o intestino está estreito e que está acontecendo essa esse treinamento do intestino está afetando a minha alça intestinal gente vocês me ouviram barulho alguém está fazendo obra por aí vamos desconsiderar né o barulho está afetando minha alça intestinal enfim gente o resultado disso é o que é quem vai desvinhar aí o resultado disso pois é pessoal é isso mesmo eu vou ter que operar meu intestino vou ter que tirar esse pedaço vou ter que tirar esse pedaço eu acho que está machucado e mandar os dois lados bons a cirurgia não vai ser esse ano ainda estamos em novembro olha o cara de louca rapaz que que é isso não olha gente não liga para isso aqui né acho que já fiquei muito aí a gente já está imaginando porque eu não estou pintando mais meu cabelo porque é só assim eu mudo a cada 15 dias onde eu estava mesmo ah então eu troco de assunto nada a ver né nada a ver que eu começo a falar e daqui a pouco eu estou de outra coisa olha Jesus então não é esse ano que eu vou operar a minha médica me deixou esse ano né para curtir natal e ano novo né fazer as baladas aí que a gente gosta aqui então vocês vão acompanhar também as bagunça e aí em janeiro eu vou ter que voltar lá nela na segunda quinzena que é a semana do meu aniversário olha meu presente de aniversário então é isso vou ganhar né um presente de aniversário aí vai ser a minha cirurgia eu não perguntei gente não sei detalhes eu assim eu sou a pessoa que eu vivo o momento eu quero saber de agora já que eu vou fazer vou começar a fazer lá as coisas em janeiro fevereiro sei lá então eu vou querer saber só lá mesmo que realmente vai acontecer não entrei em detalhes quero viver meu momento de agora que é o novembro dezembro e aí em janeiro eu vou resolver o que vai acontecer que eu também não sei então não tenho como dizer e aí o que for acontecendo né que eu vou ficar que eu ficar sabendo vou contando tudo para vocês para vocês ir acompanhando aí todo o processo eu não estou desesperada né estou muito em paz graças a Deus estou entregando nas mãos de Deus né eu sei que Deus faz as coisas certas então ele vai estar ali no dia da minha cirurgia vai estar junto com a minha médica também para fazer um trabalho muito bem sucedido e continuar vivendo aí talvez até melhor do que eu vivo hoje em dia né e eu espero né que até lá tenha mais gente aqui me acompanhando né vendo todo o meu processo aqui como eu já disse meu canal é de rotina eu já montei minha árvore vou mostrar no próximo vídeo para vocês eu estou fazendo algumas decorações aqui de Natal também vou mostrar para vocês no próximo vídeo porque era para me demonstrado já mas eu estou atrapalhada estou tentando fazer um cantinho do café pessoal porque eu ainda estou tendo não estou tendo umas ideias assim muito boas né assim estou elaborando ainda também vou mostrar para vocês e a minha rotina gente antes da cirurgia vai continuar a mesma né e quando chegar a cirurgia também vou compartilhar tudo com vocês gente tive que pausar aqui que meu filho tava ligando ó e aí já não lembro nem mais onde eu tava bom gente então como eu vou operar só em janeiro em janeiro não gente em janeiro vou começar a fazer né os processos de eletro esse negócio no pré operatório né contar para vocês também lá porque eu também não sei de nada como eu já disse né não estou desesperada eu vivo um momento a cada dia estou no momento aqui com vocês que é da minha rotina então não vai mudar nada vou continuar compartilhando e aí quando chegar essa parte né aí a gente vê o que vai dar quem né de repente aí tiver algum problema né estiver passando por alguma situação também entra aqui com a gente né eu gosto de interagir com todos vocês deixa aí nos comentários né se você está passando por algum problema de repente a gente se ajuda né eu estou assim muito muito zen e vamos esperar né quando o dia chegar né eu não me desespero antes do tempo vamos começar a nossa rotina né começar a gravar minha rotina que agora não estou indo mais em médico e aí vou voltar tudo com vocês e aí vocês vão me dando umas idéias né gente porque olha estou tendo idéia não para fazer minhas coisas aqui um beijo para todos vocês não esquece de se inscrever aqui no canal deixar sua curtidinha aí que ajuda muito na divulgação e eu fui tchau